E olha, uma série de manifestações pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi feita ontem em todo o Brasil. Aqui na região também teve, viu? Em Aracatuba, cerca de 500 pessoas, melhor dizendo, segundo a Polícia Militar, participaram do manifesto. Quatro gerações reunidas. Luciana fez questão de participar da manifestação com o pai e os dois netos. É muito gratificante. E eu trouxe meus netos porque eu faço questão de ter uma saúde melhor, de ter escola melhor. E eu não pude fazer uma faculdade, eu quero uma faculdade para eles digna. A manifestação aconteceu na Avenida Brasília. E, de acordo com a Polícia Militar, reuniu cerca de 500 pessoas. Emocionante. Nós sabemos que o Brasil está unido nessa situação. Nós sabemos que a indignação é geral. As pessoas têm várias dificuldades de vir para o movimento. Mas a gente percebe a movimentação nas redes. Hoje as redes pegaram fogo, literalmente, da organização Amanhã para Brasília. E a gente fica emocionado de ver as pessoas participarem e lutarem por um país melhor. É isso que a gente quer. Um país verdadeiramente democrático. Além de pressionar o Supremo Tribunal Federal pela manutenção da prisão após decisão de segunda instância, os manifestantes também gritavam palavras de ordem pedindo a prisão do ex-presidente Lula. O povo não se movimentar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É uma questão de civilidade e de justiça. A gente quer um país melhor para os nossos filhos, com menos corrupção, mais dignidade e fora a corrupção de tudo. Exatamente, de tudo e de todos os partidos e todos os membros da política. Não podemos ter visão seletiva e apontar para esse ou para aquele. Todo mundo que está envolvido tem que ser punido exemplarmente. Em Prudente, a manifestação foi no Parque do Povo, bem próximo à Avenida Celestino Figueiredo. Com bandeiras do Brasil, cartazes e gritos de ordem, os integrantes ligados a grupos da Aliança dos Movimentos Democráticos foram às ruas. Olha só, vários representantes do movimento Vem Pra Rua se manifestaram pela prisão do ex-presidente Lula. A Polícia Militar informou que o ato reuniu cerca de 400 pessoas. O evento teve quase três horas de duração e não foi registrado nenhum incidente. Já em Rio Preto, cerca de 2 mil manifestantes se reuniram em passeata, segundo a Polícia Militar. Membros do movimento Cidadania Brasil e também do movimento Brasil Livre, que é o MBL, se posicionaram contrários às decisões do Supremo Tribunal Federal no caso do ex-presidente Lula. De acordo com os organizadores, outra passeata está prevista para hoje à noite, caso o STF dê o habeas corpus para o ex-presidente. Só para a gente entender direitinho, vai ser retomada daqui a pouco a sessão do STF, que vai decidir o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O julgamento havia sido suspenso no último dia 22 de março, depois de uma discussão preliminar do caso. Lula foi condenado a 12 anos de prisão em primeira e segunda instâncias pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa tenta no Supremo, então, que o líder petista recorra em liberdade até que o caso seja julgado pela corte.